Coisa Fofa Clique comigo, se faz o pedido Eu sou ciumento, não olhe pra trás Coisinha Fofa Que tira o meu sono Às vezes confesso, não durmo, não como Eu sou o seu dono, mas não tenho paz Deixa comigo, coiado Me dá prazer Poder te admirar Ver tudo no lugar Aqui na minha mão Seu corpo violão Eu gosto assim Você dizer que sim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Não vivo sem você Pra que se preocupar Sofrendo tanto assim Eu não vou te deixar Por que desconfiar De mim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Não vivo sem você Pra que se preocupar Sofrendo tanto assim Sofrendo tanto assim Eu não vou te deixar Por que desconfiar Por que desconfiar De mim Coisa Fofa Coisa Fofa Coisa Fofa Coisa Fofa Casinha do Pai Não brinca comigo, se faz o pedido Eu sou ciumento, não olho pra trás Coisa Fofa Coisa Fofa Coisa Fofa Dá um tempo, tem que ser agora, não vejo bem o momento Não dá pra negar que o nosso relacionamento Está cada dia ficando pior, muito pior Vai embora, dói meu coração, tem que te pedir Não chora, se não me comovo já pra se te vejo agora Também vou sofrer com a separação, por dentro da nossa união Pois é, esse homem é tão natural Meu amor, mas o teu vai além do normal Por favor, não me venha dizer que sou eu, que eu não O culpado, por você ser assim, vai embora Não é essa não, meu violão de estimação, que meu irmão de criação me deu Qual é? Você quebrou se confiando, ser presente de mulher Fez muito mais, um ano atrás Xingou meu pai que pediu paz Pra mim e pra você Pro nosso bem querer, vai ver Relaxa Vai ver Raciocinar depois que a poeira vai estar se me provar que se curou Dessa doença eu te aceito, uma boa sem terror Meu sonho diz que só assim a gente pode ser feliz Meu amor, meu amor, meu grande amor É lá, vai relaxa Raciocinar depois que a poeira vai estar se me provar que se curou Dessa doença eu te aceito, uma boa sem terror Meu sonho diz que só assim a gente pode ser feliz Meu amor Tá doendo sim, fica longe de você A saudade faz teu orgulho te esquecer Com a solidão É difícil conviver Sem o teu calor É tão frio o meu viver Ei, a dor de mim Não abrate tanto assim Quem quer ser teu bem Já não olha pra ninguém Não faz isso não Pois é meu teu coração Volte por favor Pra acabar De sabor Tem a dor de mim Não abrate tanto assim Isso aqui é seu bem Já não olha pra ninguém Não faz isso não Pois é meu teu coração Volte por favor Pra acabar De sabor Vem comigo O que pedir Pois é Eu vou te dar Com todo amor Sem reclamar Pra te provar Que eu pudei Além do céu De tomar Quem sabe assim A luz virá Pra clarear Chega de dor Fortalecendo Enfim O nosso amor Quem sabe assim A luz virá Pra clarear Pra clarear Chega de dor Fortalecendo Fortalecendo Enfim O nosso amor Olha o rapaziada Beleza Olha o poeta E aí Tchau 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 Obrigado.